Gente, hoje eu tô aqui no Fashion Famous, junto com o Gio e com o Kaoha, e nós vamos fazer o desafio de fazer os três a skin igual, e o nosso desafio maior é ficar no pódio, então bora lá! Temos aqui a roupa mais feia, gente, cadê a roupa? Ih, cadê você? Eu tô aqui, ó, aqui, ó, vamos. Nós temos que trocar de corpinho, né? É, vamos trocar de corpinho primeiro, pra gente ficar bem padrão, todo mundo... Eu acho que a gente tinha que conhecer. Olha só que maravilhosos. Gente, bora, bora. Deixa eu ver, tem que ser uma roupa bem feia, eu não sei o que é uma roupa bem feia. Nossa, mas esse tema humilhando os outros. Eu e a Natasha somos amadores, eu era celebritário, eu sou fashionista. Isso aqui é uma roupa bem brega, assim, bem, sei lá, parece uma piqueira. Meu Deus da roupa, meu Deus. Gente, eu amei essa, se botar uma calda de sereia, essa aqui, essa sai, ó. Não, vai ficar de monte, não dá, não dá. Que horror. Não, vamos que a gente tem que ver mais coisa. Tá, um cabelo, deixa eu ver. Ai, meu Deus, eu não sei não. Vamos colocar isso aqui bem Melanie. Esse aqui, ó, cara da Melanie. Esse aqui? Pera, deixa eu ver. Ai, que dúvida. Tá, vamos conhecer aqui desse negócio estranho, que eu não sei o que é. Ai, tá bom. Vai, vai. Bora, bora. Esse aqui tá muito estranho. Esse aqui é o de escopião. Que horror, ei, tá bom. Vai, Gil, a gente tem pouco tempo. Vai, 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 vai. Tá, tá, vamos ver um rosto, um rosto. Tem que ser um rosto bem feio. Ai, meu Deus, gente. Mas os rostos estão tão bonitinhos aqui. Vocês tem VIP? Tem. Sim. Ah, então vamos lá no VIP, que sempre tem música diferente. Vamos. Porque lá tem uns rostos bem engraçadinhos. Nossa, aqui tem muito engraçado. O lacre. Vocês tem VIP? Só porque hoje não tem engraçado. É, não sei o que eu entendo. Não, tem esse aqui, ó. Esse? Uma coisa bem Juju do Pix. Binei. Tá, vamos pôr acessório. Vem cá nos acessórios. Let's go, let's go. O que dá pra deixar mais feio? Nossa, esse aqui, né, ia deixar lindo esse chifre. Deixa eu ver, deixa eu ver. O chifre? O que é isso? Ai, eu amei o chifre. Tartum. Vai, coloque o chifre. Meu Deus. Tá. Olha, esse zóio aqui, não. Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei. Eu tô achando uma vibe bem Willy Wonka. Uma coisa meio da Melanie. Ela super usaria o chifre. Ó, tem as orelhas de elfo da Melanie. É mesmo, Alain. Olha, tem um negócio aqui que é tipo uma lagoa. Eu achei interessante. Pronto, bem laguna. Ó, deixa eu ver o que mais que a gente pode pôr. Eu adorei. A gente tá parecendo um peixe mesmo com essa boca. Calma, vem do lado, vem do lado. Falta o quê? Não sei. Deixa eu ver, vamos dar mais uma olhada. Mas eu acho que já tá bom. É, acho que já tá ótimo, tá? É, eu acho que já tá bom. A roupa tá ótima, tá combinando com o quê? É. Então, gente, vamos lá pra desfile que eu quero ver se a gente vai conseguir ficar no pódio nós três vestidos desse jeito. Só quero ver. Bora lá, gente. Antes de estilar, estamos em Paris. Quem vai ser o primeiro? Oi, que chique. Me matou. Ah, eu sou a primeira? Cadê eu? Cinco estrelas. Cadê? Cinco estrelas. Gente, cadê eu? A Melanie fazendo o show dela. Gente, cadê? Tá, o próximo G. Ah, o G veio normal. Eu vim normal. Ei. Ei. Meu Deus, é muito engraçado o corpinho. Não dá. É, gente do céu. Amém. Beleza. Vai. Por que não é eu na sequência? Não entendi. Nossa, a roupa tá... Caiu. Caiu. Apareceu. Opa. Ok, eu vou dar três. Eu dei dois. O tema é o mais feio. Que isso? Eu dei dois porque eu prefiro eu. Melhor que esse jogou no lago, ele. Vai ver o caô. Ele caiu no lago. Olha, ele faz a por. Nossa, muito lindo. Parece alguém que eu conheço. Do nada, virou bandinha. Gente, gente, gente. A barba é... Vamos ver, vamos ver. Mari Malfoy. Ó. Gente, que massa. Ó, ela usou o mesmo olho. A M1 in house. Aham, eu dei quatro. Acho que eu vou dar quatro também. Eu vou dar três. Não, eu vou dar três porque eu tô com medo da gente perder. Gente, vocês não esquecem, né? Porque não pode, não dá muito, não. Não, mas a gente tem que votar também. Que que é isso? Ah, eu não tô votando, não. Gente. Ah, eu não gostei não, dei um. Esse aí tá mais assustador do que, sei lá. Tá parecendo coringa, roupa, sei lá. Não gostei. Eu achei uma vibe de Chapuleiro maluco. Falei. É uma coisa meio Homem-Aranha. Homem-Aranha? É Homem-Aranha do nada. Gente, que é isso? De rabo aí. Gente, eu tô dando três estrelas pra todo mundo. Eu dei dois. Eu dou um. É a sequência. Não sei, você dá um. Woman and Girl. Gente, que que é isso? Meu Deus, parece sei lá um. Parece a Melanie. A Melanie super usaria isso, eu acho. Eu quero isso. Dei um, dois. A Melanie aproximando o próximo personagem. É. Biel Zambolim. Ah, ficou fofo. Ficou fofo, eu vou dar dois. Parece uma roupa que eu usaria na vida real. Parece você. Para. O cabelo. A Sofia. Vocês falaram que pareceu eu. Tô muito mal. É brincadeira, é brincadeira. Bem estranha mesmo. Toda vez que eu viajava pela estrada de Ouro Fino, do nada. Gente, ela faz a história. Acabou. Acabou. E agora? E agora? Será que vem o pódio? Um de nós tem que ir, Polô. Eita, por favor, por favor. A gente conseguiu. Nossa, gente. Eu fiquei em primeiro. Pois é. Eu fiquei em qual? Eu fiquei em terceiro. Nossa, tô triste. Tô triste. Nossa, mas os votos ficaram quase iguais. Vamos lá para mais uma, gente. Bora lá, gente. O tema agora é convidado de casamento. Então a gente vai fazer uma coisa chique. Vamos lá trocar o corpo. Vamos colocar o corpo da Natasha, eu acho. Tá, beleza. Cadê o Gê? Tô aqui. Aê, boa. Eu tava já indo nas roupas, já. Tá, vamos lá nas roupas. Esse cabelo aqui é caro de um casamento, não é? Deixa eu ver. Eu vou colocar também. Pode ser, pode ser. Eu achei que ela era mais rosa. O Gê sempre colocou errado. Não, o Gê sempre colocando errado. Eu vou. Nossa, eu acho que a Sophie tá copiando a gente também. Ih, meu Deus. Eita, meu Deus. Agora lascou. Mais uma para o desafio. Mais uma. Gente, tem essas vestidas. A gente pode usar uma roupa dessas 3D. É, eu acho tão bonita. Mas agora só tem feio aqui, não tem tão bonita. É, mas... Não, agora tá feio. Olha, esse coisa aqui é bonito, olha. Cadê? Pera. Gente, eu perdi vocês. Aqui, ó. Se a gente usar esse preto com essa saia. Usar com a saia preta. Boa ideia, boa ideia. Então tá, então vamos. Tá, vou pegar esse aqui com uma saia preta. Cadê? Aqui, ó. Cadê que saia? Eu coloquei essa saia do meio aqui, ó. Ah, entendi. Pera, eu tô vendo muita gente que não é o Kawo. Pera, então, pera aí. Aqui, tá todo mundo copiando. Tá, preto. Mas preto, quem que vai de preto num casamento? A gente vai de preto. A gente pode usar as duas cores pra destacar. Tá, pera, eu vou ter que tirar daí. Ai, meu Deus. Pera aí, pera aí, pera aí. Ah, não, não precisa não. Tá, vamos tudo... Vamos fazer cada... Não, mas vamos fazer tudo igual, assim. Ou cada um faz da sua cor, tipo rosa, amarelo e azul. Ai, vamos fazer da nossa cor? Vamos. Aí mudou só a saia, tá, então. Tá, beleza. É qual saia? Essa aqui? Cadê vocês, gente? É porque tem um monte de gente. Essa menina eu tô achando que é o Geron. Pois é, tá todo mundo igual. Eu não pôs essa saia azul. Hã? Esse preto. Ah, esse salto preto? Salto preto? Gente, nós tá perdido. Gente, eu tô muito confusa, tem 100 segundos, calma. Cadê a sua saia amarela? Tá, sim. É pra pôr essa saia... Pera aí. O Geron tá com a saia, o Caô atacou a mesma da minha e eu tô com a cor diferente. Geron é essa do meio. Aqui, vem cá, vem cá. Caô, pra mim, tu tá com a saia branca? Vale, pois a minha tá amarela pra mim. Deixa eu trocar. Aê. Cadê? Um amarelo bem pastel, eu amei, ó. O meu não ficou, mas tudo bem. Se for na saia já tá, bora. Pra mim também não tá, mas tudo bem. Pra mim tá tudo, Geron. Tá, vamos colocar o salto preto. Eu coloquei. E o cabelo... É verdade, vamos botar a roupa por debaixo. Pera, cadê, cadê? Não tem nada aqui. E tem que ser uma calça que seja bem disfarçada. Eu acho que essa aqui dá, ó. Ó, essa aqui deu. Nossa, tá todo mundo igual. A Sofia, ela tá fazendo também igual. Então bora. E agora? Vamos pro rosto rápido, gente. O rosto, verdade. E o cabelo vai ser branco? Cabelo tem que pintar da cor nossa. Vamos botar aqui o rosto, vamos botar... Calma, o Caô tá pintando o cabelo. Calma. Ai, gente, que desespero. Essa carinha aqui, ó. Essa de cima, cadê o Caô? Ah, botei. Pinta o cabelo de ruivo. O cabelo aqui em cor. Ai, meu Deus. Ruivo. 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 Ficou lindo o ruivo. Vai ser ruivo mesmo, aí. O que mais? Gente... Não, meu pai, eu acorde. Não, não, ai meu Deus. Calma, 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 calma. Meu Deus. A gente bota a bolsa, não vai dar tempo. Não vai dar tempo. É, não vai dar tempo. A gente ainda vai ficar assim. O importante é ser feliz. Tá, estamos em Nova York. Quem será que vai ser o primeiro? Ah, vai ser eu. Vai ser a mesma sequência. Que chique. Cinco estrelas, ó. Eu vou fazer um negócio aqui que eu não sei o que é. Ó, Rodelo. Ela dá a giradinha dela. Ela dá a giradinha dela. A mais bonita que a noiva. Então, eu ia falar isso. Casamento, não é, foi convidado. Tá parecendo debutante. Ó, vou dar cinco estrelas. Tá animado, hein. Congratulation. Eu tô muito animada, vou comer, gente. O que mais importa é comer. Nossa, gente, só eu que nunca fui convidada pra um casamento. Eu também não, mas tudo bem. Nunca foi também. Mentira, eu fui uma vez. Gente, o que é isso? Meu Deus. Ela vai casar na lua. Gente. Eu vou dar duas porque saiu do tema. Dois pela açaia. Só. Ela é uma tartaruga lá, ó. É uma tartaruga ninja. É eu. Ó, o Cauã. O caô. Açaia branca. Oi, pra mim tá açaia branca também, mas tudo bem. Ai, gente, eu não gosto desse jogo mais. O Cauã tá aranha de jogar Fashion Famous pra sempre. É. O Cauã nem joga, aquele... É, verdade. Não, depois que o jogo me rebaixou pra amador de celebridade, pra amador, eu só ganhei. Gente, que bonitinha. Olha. Ela é um cachorro? Sei, eu achei que era botão. Gente, que diferente. Parece, sei lá, um gay. Eu sofreria num casamento assim aqui. Ah, ela colocou a cara sem... Não, as asas sem querer. Ué. Ué. Mi youtuber. Vai. Nossa, é brinda, meu amor. Nossa, eu gostei. Eu dei quatro, só porque eu não quero que ela ganhe. Gente, a mulher é brilhando. Tá puro luxo. Gente, eu amei demais. Woman and girl. Woman and girl. Eita, vandinha Adams. Fiz uma criança. Ah, entendi. Ah, vandinha de honra. Adaminha. Ela pulando. Eu achei fofo. Piel Zambolim. Eu amei o nome dele. Eita. Eita, que ele vai de melancia. Ele vai de... Super hereria. Eu também. Gente. Não tá aquele meme lá, se você quer chamar a atenção, você bota uma melancia na capeta? Eu fiz qualquer coisa. Ele literalmente vai chamar super atenção. Eu fiz qualquer coisa. Eu disse ele. Sofia. A Sofia tá igual a gente. Eita. Aí ela vai e ganha de nós. Não, Sofia. Eu vou te dar três estrelas, Sofia, porque você copiou a gente. Aquelas, né? É, Sofia. Eu vou dar dois, cara. Mas será que a Sofia vai entrar no pod? Imagina, vai ser muito engraçado. É, aí alguém fica de fora. Eita, game. Tem mais. Não acaba, gente. Nossa, que esquema bonitinha. Uma vibe meio camponesa. Gostei. Nossa, muito bonitinho. Um casamento no campo. E os vencedores são... Ai, meu Deus. Será que a gente consegue de novo? A gente conseguiu de novo. Deixa eu dançar. Eu não sei dançar. A minha dança. Gente, muito bom. Nós conseguimos o desafio. Mas, pessoal, isso foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal. Use o Mr. Code Panda quando for comprar Robux ou o prêmio. E um enorme beijo a todos os inscritos que jogaram aqui com a gente. Então é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. A nova coleção da loja já é um sucesso com estampas das músicas mais famosas do canal. E se você acha que não tem como ser mais pandino do que já é, pois você tem que conhecer ela, porque tem desde quadrinhos até moletons incríveis. Siga o Instagram, arroba a loja Natasha Panda, para ficar por dentro de todas as promoções e descontos exclusivos. Um big beijo fantástico. Tchau. 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 Tchau.